O Lisbon Busking Festival, Chapéus na Rua, começou com uma ideia que tivemos em Inglaterra numa reunião e nós que tivemos a ideia de irmos viver para Portugal e tentámos criar um festival de rua em Lisboa e um festival de busking, que significa que os artistas vêm, nós tentamos arranjar síntese para os chicanes, alimentação para os artistas e depois os artistas fazem o seu dinheiro no chapéu, passando o chapéu. Estamos a tentar também limpar um bocado e mudar um bocado a imagem do povo português que tem da arte rua. Então podemos encontrar espetáculos de circo, espetáculos de malabarismo, magia, música, artes performativas e dança. E aí E aí